Quando anoitece, a Praça do Trabalhador fica assim, mal iluminada e com sinais de abandono. O local que fica na região central da cidade preocupa os moradores. Vira e mexe tem roubo aqui, você passa o celular no chão, você acha um monte de coisa no chão, bolsa, direto tem roubo aqui. Lixo espalhado pelo chão, calçadas quebradas e insegurança. O clima em torno da praça é de medo. E quem precisa atravessar a Praça do Trabalhador para pegar ônibus aqui neste ponto, tem medo. Porque o local é escuro, as pessoas às vezes dão a volta na praça para não ter que passar por aqui. Não é, senhora? É perigoso aqui? É perigoso, é perigoso mesmo. Como que a senhora faz aqui se tiver que atravessar aqui no meio? Aí a gente tem que dar um jeito, né? Ou vai por lá. Para não ter que passar aí no meio, porque a senhora tem medo? Todo mundo aqui tem medo, né? O perigo aqui é durante o dia e noite. Hernandes, que mora no bairro, se sente inseguro. Diz que os assaltos são constantes, que os ladrões aproveitam os pontos escuros do local para cometerem os crimes. Ele já presenciou cenas de violência mais de uma vez. Teve uma vez que eu vi. Como foi? O cara estava segurando o pescoço do rapaz com a faca. E ele gritando socorro, ninguém pode ajudar, ninguém pode fazer nada. Os moradores lamentam as más condições do espaço público. Praça trabalhador deveria ser iluminado, ter câmera, ter segurança, né? Segurança não tem. Porque eu acho assim, como é escuro, pelo menos tem uma cavalaria, um policial, que é uma viatura, mas não tem. Se você quiser ir tomar apenas um clique, pegue tempo. É isso aí Okay. Medan